Essa professora que pediu para não ser identificada contou que por pouco não caiu no golpe. Ela recebeu uma ligação no telefone fixo de casa. Falaram que eu tinha dinheiro para receber da aeracola, o RV. E para isso eu tinha que fazer um depósito para custas cartoriais. E o valor é de 998 reais e que eu tinha para receber 45.680. Segundo a professora, o que mais chamou a atenção é que o homem que ligou tinha muitas informações privilegiadas, como o número de documentos e o endereço dela. Como que eles conseguiram isso, eu não sei. Não sei, perguntei, liguei no Sintego, eles me disseram que lá também não tinha vazado nada, que isso é sigiloso e a gente fica pensando como é que faz. Quando liga para os professores aposentados, o golpista se diz representante do sindicato dos trabalhadores em educação de Goiás. Segundo a presidente do Sintego, o sindicato não ligou para ninguém, oferecendo vantagens e as promessas feitas pelo golpista são todas mentirosas. O Sintego não cobra taxa de ninguém, nem para entrar na justiça e muito menos para receber dinheiro. Nós acabamos de ganhar muitas ações, mas nem por isso nós estamos pedindo que alguém, algum filiado do Sintego, pague quem quer que seja, qualquer valor que seja. Nós precisamos ficar atentos. Algumas vítimas já procuraram a delegacia do consumidor para denunciar o golpe. O delegado que cuida do caso diz que com algumas informações vai ser possível identificar todos os envolvidos. Mas o delegado também faz um alerta importante. Recuperar o dinheiro das vítimas é praticamente impossível. Ainda segundo o delegado, o golpe de estelionato sempre é aplicado da mesma forma. O golpista oferece vantagens financeiras e seduz a vítima a cair no golpe, muitas vezes por causa da ganância. A partir do momento em que você tiver uma proposta excessivamente vantajosa, desconfie. Não tenha pressa, não deposite quantia em dinheiro. São indícios de que se trata de um golpe. Já o Sintego faz um alerta a todos os professores do Estado. Para que não depositem nenhum valor na conta de qualquer pessoa que se diga representante do sindicato. Não deposite nada. Qualquer coisa que está mandando pagar, qualquer coisa, não entre nessa porque é fria, é roubada. Não faça isso. É o alerta que o Sintego faz. É o Natomiast. Olha só. Claro. Música. O que é isso?